Prometo que eu não canto mais, hein? Giração Gente, eu ainda lembro o ritmo do live Eu já tava aqui perguntando Como é que é? Você deve ficar rindo na minha cara Gente, fiz os gerações sozinho Olha eu aqui, ó Tirando onda com a minha caneta Porque Deus é bom Uau Que evolução Bom dia, gente Agora tu fica se metendo na minha gravação Vai fazer seu canal Ah, a Estela tá linda Obrigada Oi Tô brincando, gente A Estela tá cansada de tanto fazer joinha Né, minha filha Não, peguei aqui, arremesso, tá indo Márcia, eu vou tentar fazer a sua técnica A técnica do Giração Não, tô brincando Não, eu não vou loguer É a técnica do Da joinha com cola Podia fazer um vídeo pra botar no meu canal Hein, Márcia Faz aí um vídeo rapidinho Se não fazer joinha com cola Para as meninas 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 100 mil inscritos Vou fazer o workshop Vou ter que legalizar a empresa Pra poder comprar pacote de entrega via correio Sabe, quando ninguém estende a mão Aí você repara que você tem que bater de porta em porta Vendendo seus adesivos Porque logística não quer comprar E você acredita no seu sonho E quando você vê seus adesivos Tá sendo vendidos pro Brasil inteiro E para o exterior Tudo bem que o exterior é ali Nova Guiana, né? Um pouquinho acima do Brasil Ai, ai, ai Oi, amiga Esqueci seu nome Beijo pra você Então, quem sabe A gente não vai estar depois vendendo pedraria Para outros países Aqui da América Latina Gostaram? Não, tá pronto Porque é Giração Desculpa, tive que participar Essa música é muito bonitinha Olha só Vocês sabem que eu não faço isso sempre, né? Por quê? Por quê? Porque gasta muito tempo fazendo uma coisa só Então eu faria, acho que, só um No dois Claro, um Um não vende Um não vende, né? Porque tu ia cantar Giração Ah, sei lá, né? Eu tava preparando a minha voz Então, gente Poxa É desenho lindo Muitas mulheres fazem esses desenhos Esses desenhos são vendáveis Muito vendáveis Mas não deu trabalho? Olha o passo a passo Agora vocês estão vendo Por que que a Adri É máquina de desenho, né? Vocês viram aí Como é que eu fiz rapidinho? Caneta de contorno 20 reais Silvio Santos Daqui a pouco eu vou ter mais audiência Que você, hein? Ah, me contrata, Silvio Santos Faz um programa aí de manhã Chilona Maria Braga Que eu vou pro SBT, cara Eu vou E eu te aturo Que? É porque dizem que o seu Moçados é muito chato É, você consegue Eu vou conseguir O emprego no canal dele assim Eu te aturo, hein? Eu te aturo, rapaz Eu te aturo, rapaz Então, gente Mãe Ah, cala a boca Eu quero filha única, mãe Usa casadinha, gente Não tem filha única Usa casadinha Não sofra Sabe por quê? Ela é filha única Giração Mas eu vendo, gente A casadinha é 5 reais E as meninas Paca feliz Faz casadinha aí Está, dá pra você fazer 100 casadinhas hoje? Pra eu vender essa semana? Sabe por quê? Giração Eu não tô cantando mais Eu só tô explicando Nossa, amor Nossa Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu também não sei Ok Gente, eu vou contar pra vocês uma história Tem um dia que eu tava indo pra Búzios Tava indo eu e... Qual é o nome dele, mãe? Me ajuda Sei lá Ah, pô Mentira Desculpa Neném A tia falou papinha Aí a gente tava indo pra Búzios Só que assim O dia que a gente mora pra Búzios Demora muito Ele achou que a gente tava fazendo uma viagem Demora nada É umas meia hora, cara Não, mas demora muito Meia hora é daqui pra Cabo Frio Daqui pra Cabo Frio é 20 minutos Foi uma hora Porque a gente saiu daqui Era mais três e pouca Chegou lá Era mais cinco Hum, vocês deviaram o caminho O ônibus deve ter dado uma volta a mais então Porque olha Indignada com o tempo E por que você tá contando essa história? Ninguém quer saber isso, cara Não, é só pra vocês verem visitar a gente Pra gente fazer uma viagem até Búzios Ah tá Olha só, gente Tô falando dos terrenos aqui Eu tava pensando no Antônio Antônio Beijo pra você Muita saúde pra sua família Seus filhos Eu tava aqui olhando aqui na galeria E aí Antônio Olha só Como é que são as coisas Antônio quer comprar terreno Mas não quer se mudar agora Meu irmão tá vendendo terreno Quinze mil à vista Se vocês barganharem com ele Ele vende até mais barato E eu tenho um lugar onde não tem invasão Tá entendendo? Já tem gente lá morando Que é meu pai que tá indo pra lá A minha mãe vai construir loja na frente Meu irmão lá Meu irmão deu terreno pra minha mãe Não deu terreno pra mim Ô Guilherme Mas voltando lá Aí eu tava pensando no Antônio falando Que ele disse o seguinte Ai Adriana Eu não sei lá O terreno Não tem nada É descampado Eu quero comércio Escola perto E aí ele disse que o prazo dele Ir morar é de um ano A dois Antônio Se esse é o caso O terreno mais próprio Pra você comprar é lá Isso é lá Olha aqui Eu fiz um ratinho Um coelhinho Olha aqui O bichinho bonitinho Que eu fiz Você bota assim Você bota uma pérola E bota duas orelhinhas E fica um Qualquer bicho Vai dar imaginação de cada um Ó Faz isso aí Ué Dá pra fazer um girassol Desculpa gente Estou infectada Tá vendo? Girassol Isso nem é um girassol Aí tá bom gente Eu vou deixar esse aqui Desse jeito que tá E vou deixar esse aqui Do jeito que tá Sabe por quê? Sabe por quê? Olha só Tô com medo Não Aqui eu não vou deixar Como é que tá não Acho que eu tô botando Vou botar uns pontinhos Brancos aqui O que vocês acham? Porque é um girassol Não é um girassol É sim Não é Então gente Olha só Vamos lá Tá vendendo terreno No lugar chamado Monte Alegre Procurem no mapa Olha esse boleador Aqui como é que é bom Matilde Mandei um monte De boleador pra você Tá? É Minha filha É Mamãe é boa Eu tenho um monte De filhinha Filhinha espalhada Pelo Brasil todo Então agora Você vai ter boleador Meu amor Era só ter falado Eu mandei um boleador Que dá pra você fazer Mickey Um boleador Aí que eu tô falando assim O meu irmão tá vendendo Terreno lá 15 mil à vista Ele também vende Com entrada Uma pequena entrada Mil, dois mil, três mil Vai depender da entrada Combina-se a prestação Aí fica no valor de 25 Pra quem não quer morar agora Tá fazendo o plano De se mudar daqui a alguns anos É vantagem Ainda principalmente Se você puder pegar Terreno Que fica de frente Pra principal Por quê? Porque você faz lojas Pra alugar Você monta o seu comércio Vende eletrônico Vende artesanato Vende Faz uma barraquinha Pra vender utilidades Pro lar Eu faria uma casa Eu faria uma casa de material Antônio Pensa nisso Meu amor Tá bom? Esposa do Antônio É só um jeito de falar Desculpa, tá? Então tá bom Olha só O girassol ficou lindo Então eu vou me despedindo Então eu vou me despedindo Fechando a tela Peraí gente Peraí gente Elas vão entender Girassol Pronto Pronto Tá aí gente Vou finalizar Aqui Vamos finalizar Isso aqui Deixa eu ver se já tá seco É aqui As meninas Tô muito preocupada Com a nova caneta Se vai dar certo Se não vai Vamos finalizar Isso aqui Esse eu vou finalizar Esse Vai dar tempo De secar esse Eu tô olhando E tô vendo Mais ou menos seco É o brilho Quando eu pego assim Gente Eu olho o brilho E começo a perceber Se tá seco ou não Mas eu não dou esses Molho não Cara Eu deixo secando lá Mas a verdade É que eu tô com pressa Então eu vou finalizar Esse aqui Vocês vão ficar Olhando Finalizando Gente Evita botar Olho de banana Na base Usa base grossa Depois ela derrete Na unha Sabe que essa minha cliente Que comprou Ela comprou Uma vez Foi a primeira vez Que ela comprou Essa semana Eu tô em contato E falou Olha As clientes estão amando Suas películas Fica perfeita Parece que foi eu Que fiz na unha dela É quase isso Né gente Ela fez a unha dela Botou adesivo na unha dela E aí Ela veio comprar Mais Entendeu Olha Eu sempre faço o seguinte A pessoa compra adesivo de mim Eu dou brinde Eu dou mais adesivo de brinde Porque a gente tem que pensar Na vida da manicure A gente faz 20 reais rapidinho A manicure fica lá Duas horas Curvada Fazendo a unha Ralando o pé Lixando Pra poder ganhar 20 reais Quanto é que tá a unha aí? Lá no bairro mais nobre Onde eu moro Tá 30 reais Mas no geral As meninas estão cobrando 20 reais Basta fazer unha Então vamos agora Pro mistério de Deus Se eu borrar isso aqui Eu não vou me perdoar Entendeu? Então eu vou fazer assim Ó Ó Ó Vou finalizar Ó É tipo Sem Roçar Falando em balada Né? Sem roçar Ó Não tá borrando Uma coisa Uma coisa bem Entendeu? Sabe por que Gente? Sabe por que? Canta aí Escreve nos comentários Ai meu Deus Já até mandei foto pra ela Falei ó Quase pronto Pode vir buscar Ela vai vir buscar Aqui na minha casa Falar nisso Eu quero mandar um beijo Pra Rose Que não consegue comprar E vamos apresentar os carimbos Agora de quem? Da Cida Vamos ver o que a Cida mandou pra mim Tá faltando o da Vânia Da Vânia gente Vai chegar um monte de pincel vazado Pra quem gosta Né? Acho que foi Daisy de Goiás Que pediu os carimbos vazados O que é isso? Me explica É uns carimbos feitos assim Com uma modelagem diferente Aí eles são vazados Entenderam a explicação? Ah, entendi Tive aquele coraçãozinho Assim, aberto Assim, você carimba Aprende Porque é De iranço Compartilha o vídeo Gente, compartilha Se inscreva 100 mil inscritos Eu quero a minha plaquinha Pra semana Eu vou fazer o meu cabelo Não vai dar pra fazer progressivo Porque eu tenho que esperar 3 meses A raiz do meu cabelo Tá horrível Mas não dá pra fazer agora Então eu vou escovar Vou sentar aqui na sala É, vou fazer aqui Uma escova de butox Na estela Eu comprei um butox ali Contrabandeado Vou enfiar num negócio termoativado E vou fazer A escova de butox nela Porque o que minha filha Não me impede Que eu não faça É o sorriso que ela vai chorando E ela vai passar Natal de cabelo escovado Beijinho pra vocês, gente Até a próxima Enquanto vocês no zap Por quê? Porque é um girassol Um girassol Tchau Tchau Obrigado.